O padre Kelman, que não é padre, ele é um charlatão, ele tem o título contestado pela igreja católica. O Kelman, que recebeu o auxílio emergencial do teu dinheiro, que pra pedir dinheiro pra igreja dele, pede pix na conta dele. Eu ajudo a minha igreja aqui, ó, faz um pix nessa conta, aí a conta é dele. Pra não tomar processo, ele é um... ele supostamente seria um vigarista, um charlatão estelionatário no meio do debate ali, e tá pra ajudar o Bolsonaro. E o gado, né, você tá louco. Imagina, a Carla Zambelli já é um padre, desmascarou a esquerda. O padre, ele parecia uma criança, o padre, que não é padre, que é um... Parecia uma criança que não fez a lição de casa. Ele ia perguntar, ele lia a pergunta, mal lida ainda. O senhor acredita que, desta forma, ridículo, não respeitou nenhum tempo de resposta. Ele simplesmente não conseguiu entender que ele tinha que parar de falar quando acabava o tempo. Interrompeu todo mundo e tomou uma bronca. Aliás, tomou várias broncas do Bonner. O Bonner teve uma hora que ele falou assim, a gente não vai conseguir continuar o debate se o senhor não respeitar as regras que o senhor mesmo assinou. Sim, negócio ridículo. In it all.